Essa dança aí! E lá no fundo da ropa O som que vem empurrando é o que embal. Não é paresado! É o que se vai lutar e não reinar. E o que vai me encerrar. E lá no fundo da ropa O som que vem empurrando é o que embal. Não, 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 não. Eu sou no chão da praça! Isso tá refiado! Eu sou no som do Comiminal é paresado! Não, 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 não. Eu sou no chão da praça! O som é ele, o povo tá dançando, e o verde vai pra cá É, o som diferente, e a pucina a gente, e faz dançar A mistura de tudo, e a dor, e a dor, e a deixar ninguém parado Corrado fundo na boca, o som que vem empurrando, e embala é avisado Corrado fundo na boca, o som que vem empurrando, e a dor, 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 e E aí Música Eita nóis